O boy do médio, razão dos médio Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende no bailão Ela joga o bombom Coração de gelo, mas a rapa é de carinha De baby, mas nem dessa De não se apaixonar por um mineiro Olha a cidadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Rá Barra mita A cidadinha dela Muito gostosinha Eu vou até bater palma Fá rá Barra lo A cidadinha dela Muito gostosinha Ela Eu vou até bater palma Fá rá Barra da area A cidadinha dela Muito gostosinha Eu vou até bater palma Fá rá Barra 1910 Rato super zesz De bugazões Tamo junto Aqui, a qualidade é garantida Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende no bailão Ela joga o bobo Coração de gelo, mas a rapa é de carinha De baby, mas é indessa De não se apaixonar por um mineiro Olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Na rapa dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Na rapa dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Na rapa dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Na rapa dela Alô, peca, ele te corte O cabeleireiro dos artistas Tá ando grave, esse é bravo Apareceu, miserável